Alô meus amigos, minhas amigas, visitantes e colaboradores do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, nessa última semana que passou, uma polêmica aconteceu aí nos meios de transporte, nos meios de comunicação de caminhoneiros. É o novo pedágio que tem lá na BR-163, lá em Trairão, que chega para quem está trafegando com nove eixos a R$ 329,40. Pois bem, um rapaz lá do TikTok é o 86Z, ele postou um vídeo lá no TikTok, né? É um vídeo que eu vou passar aqui na frente para vocês. Ele já mostrando a praça de pedágio em operação, né? Ela começou dia 8 passado, segunda-feira, e pegou muitos caminhoneiros aí de surpresa pelo alto valor. O valor e ele sobe, agora dá assistência nas estradas como deveria, isso está judiando do caminhoneiro. A gente paga um preço alto por isso. Pois bem, mas esse valor pode ser ainda maior se contarmos que o caminhão vai voltar vazio, né? Com três eixos suspensos e vai pagar mais R$ 219,60. Vai chegar em média aí a R$ 549,00, né? Uma facada aí no bolso do caminhoneiro, no bolso do frontista. E algumas dúvidas surgiram quanto a esse valor, né? Por exemplo, lá no TikTok lá do rapaz, do 86Z, vou deixar o link dele aqui embaixo, ele respondendo a alguns seguidores dele, ele dá a entender que o valor de R$ 329,00 seria para ir de volta, como acontece ali no sistema cheio de imigrantes, né? Paga só para ir e a volta está liberada. Mas aí eu fui procurar mais informações sobre esse detalhe e para vocês terem uma ideia, nem no site da NTT não tem essa questão totalmente esclarecida. Aí eu fui atrás de alguma matéria que tivesse saído a esse respeito e eu cheguei na folha do Novo Progresso, né? Que é um jornal regional lá do Pará. Inclusive traz a tabela que eu estou colocando aqui para vocês, mas como ela está bem pequena, eu peguei a foto, né? A foto diz o seguinte, é caminhão quadro-eixo, né? O bitruque é R$ 146,40, 5 eixos R$ 183,00, 6 eixos R$ 219,60, 7 eixos R$ 256,20, 8 eixos R$ 292,00 e por fim o 9 eixo vai desembolsar aí R$ 329,40. Já os automóveis, motocicletas, ônibus e veículos comerciais, no caso aí o toque e o truque, né? São isentos também aí da tarifa. E essa praça de pedágio, pessoal, ela foi construída num ponto estratégico, né? Já que boa parte do escoamento de grãos que sai do centro do país, sobretudo no estado do Mato Grosso até os portos do estado do Pará, é realizado pelos 976 km da BR-163, sobretudo com destaque para o porto de Meritituba. Se para os empresários, né? Para os prontistas já está pesado, você imagina para os caminhoneiros autônomos, mas aí alguns falam, ah, mas melhorias foram feitas, realmente melhorias foram feitas, né? Até 2019, levava-se até dias para chegar ao porto de Meritituba, especialmente nesse trecho de Trairão. Aí o que acontece? O exército brasileiro foi lá e fez o asfalto nesse trecho. Claro que adiantou muito a vida do caminhoneiro, a vida do frotista. Mas como nada vem de graça nesse país, nada vem de mão beijada, né? Agora querem arrancar o couro aí, principalmente dos caminhoneiros. Essa empresa concessionária que pegou esse trecho, né? Que pegou o trecho paraense da BR-163, ela vai operar na BR-163 toda, não só nesse trecho. As praças de pedágio ficam em um trecho de 1.009 km da BR-163, que é administrado pela concessionária Via Brasil. Começa em Sinop e termina em Meritituba, no Pará. Em Mato Grosso, serão dois novos postos de cobrança. Um em Cláudia e o outro em Guarantã do Norte. Então há muita coisa para fazer, ainda existem muitos buracos, falta de acostamento. E os caminhoneiros ainda reclamam, pessoal, que o tapa-buraco que eles estão fazendo lá na BR-163 vira uma verdadeira lombada. E que é muito difícil fazer uma viagem sem querer. que estrague nada no caminhão. Então o prejuízo é ainda maior, né? Além do prejuízo aí com pedágio, tem o prejuízo aí da manutenção do caminhão e da fadiga do caminhoneiro, do estresse do caminhoneiro, né? Vou colocar um vídeo aqui agora de um acidente que aconteceu lá perto de Novo Progresso, onde um caminhoneiro foi desviado do buraco e acabou tombando o caminhão. Tchau! 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 Pedágio, cidade de Tairão No Pará Câmbia Pra quem disse que era mentira Tá aí Tudo de bom Então é isso aí pessoal Deixem a opinião de vocês aí também Nos comentários, digam o que é que vocês acham Se tiver mais alguma coisa Acrescentar aí que eu não falei Por favor deixe nos comentários Porque aqui é um bate-papo Aqui é uma conversa entre amigos Então é um ajudando o outro Se tiver alguma informação aí que eu não falei no vídeo Por favor deixe aí pra todos nós ficarmos sabendo Tá bom? Vou ficando por aqui Desejando aí uma semana abençoada a cada um de vocês Com muita paz, muito amor, muita saúde E proteção divina por onde você andar